Olá, meus anjos! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Gente, no vídeo de hoje eu venho trazer para vocês mais uma sugestão de trama básica, simples, mais sofisticada, agora para o final do ano. E a dica de hoje é essa traminha aqui, que não é novidade aqui no canal, só que eu venho trazer para vocês a sugestão com esses estrais de costura aqui. Essa daqui eu fiz uma opção para o final de ano, eu fiz no amarelo usando esses estrais de costura aqui, que eu adquiri com a Ana Fonte, que é uma loja lá de São Paulo, no Braz. Mas, você também pode usar os estrais de costura convencional, que é esse daqui, que você encontra em armarinhos, tá? Podem estar em contato com meus fornecedores, a Camila Biju, que eles vendem esses estrais de costura aqui, ele também tem quatro furos, e eu fiz essa vermelha como sugestão para final de ano. Além disso, também eu fiz ela várias cores, ó, só que com essa parte verde, para dar a ideia de flor, você pode usar para o verão, ou a primavera, que já acabou. Olha só, também é a sugestão de você fazer dessa forma aqui. Se gostou, já deixa aí o seu like, aproveita, se inscreva aqui no canal, se não é inscrito, e ativa o sininho para receber todas as notificações. O link dos meus fornecedores está aí na descrição do vídeo, para que você possa adquirir pérolas e muitos outros materiais para chinelos. Bora lá, então, para o passo a passo de hoje. Olha, meus anjos, para começar, nós vamos começar com a cabecinha de Mickey. Então, você vai tirar aproximadamente aí, 1,80m, vai sobrar um pouquinho, de fio de inalho 0,35, e nós vamos trabalhar praticamente com a pérola número 6, tá? Eu vou trabalhar com a pérola número 6, perolada, a pérola número 6, amarela, vou usar o estraz de costura, e vou usar a pérolinha número 3, nesse caso aqui, ela é uma, essa aqui é uma conta, tá? De acrílico, e nós vamos fazer a tramita. Então, vamos começar com uma cabecinha de Mickey, coloquei quatro pérolas número 6 aqui no meu fio, dou o meu primeiro nozinho, antes do segundo nó, aquelas três voltinhas básicas, ó, uma, duas, três, e vou apertar. Gente, é uma trama básica, talvez alguém aí critique, ah, mas não é novidade, tá? Não é novidade para algumas pessoas, mas para quem pediu, que é iniciante, né, acaba sendo uma novidade, tá? Então, vamos lá, ó. Então, dei mais um nozinho aqui, agora eu corto o excesso, e vou esconder o meu nozinho aqui, ó, do lado dessa pérola número 6 aqui, tá? Para que esse, opa, a pérola voou, voou, pronto, voou, mas eu voltei, ó, esconder o nozinho aqui dentro, ó, ficando dessa forma aqui, e vou passar aqui para a pérola número 6 do lado, e vou puxar, certo? Ó, eu fiz, então, essa cabecinha de Mickey aqui. Nós vamos começar fazendo o lado de dentro do chinelo, tá? Ou seja, nós não vamos começar fazendo o lado da florzinha, então, nós vamos fazer 13 dessa daqui, tá? Para essa trama que eu vou fazendo, você tem que medir o seu chinelo. Para dar continuidade é muito simples, ó, saindo dessa pérola 6, eu coloco mais 6, melhor, ó, mais 3 pérolas número 6, e volto por dentro dessa pérola número 6 aqui, ó. E fiz a segunda cabecinha de Mickey, eu vou fazer 13 dessa daqui, vou fazer só mais uma com vocês, porque o procedimento é o mesmo, ó. Entro por dentro de uma e saio mais novamente aqui na ponta, e coloco mais 3 pérolas número 6. Depois que eu coloco as 3, volto por dentro dessa daqui do meio, ó. Só isso, você vai fazer isso até que você tenha 13 cabecinhas de Mickey. Para quem é iniciante, o que é cabecinha de Mickey? É esse quadradinho. Então, aqui tem 1, 2, 3. Você vai repetir esse procedimento, ó, sempre quando você sai aqui, você entra aqui, depois entra aqui no meio, para dar continuidade. Você que não é iniciante, que é veterano, já sabe fazer, deixa o vídeo rolando, assiste o vídeo até o final para me ajudar, ok? Então, vou fazer as 13 e volto para a gente dar continuidade. Pronto, meus anjos, olha só, já fiz as 14, ó, 14 cabecinhas de Mickey. Lembrando, eu estou fazendo aqui para um chinelo 37, 38. Se você for fazer para um número maior ou menor, aí você vai ter que medir aí no seu chinelo. Agora, nós vamos fazer a viradinha, tá? Para fazer a viradinha, ó, eu vou entrar em duas pérolas, nessa, nessa, ó. E vou sair aqui do outro lado, certo? Ó, pronto. Você vai sair com a sua linha aqui do lado e não mais na ponta como a gente fez anteriormente. E agora, nós vamos fazer a virada. E para fazer isso, nós vamos apenas colocar mais três pérolas número 6 e voltar por dentro dessa daqui. Ou seja, nós vamos apenas fazer mais uma cabecinha de Mickey para a gente fazer isso daqui. Volto por dentro de duas pérolas, ó, a da lateral aqui e a do meio, certo? E aqui, a gente já vai começar a fazer a nossa decoração com a pérola número 6, ok? Para dar continuidade, eu estou saindo dessa pérola, eu coloquei uma pérola branca, uma amarela e outra pérola branca. E vou voltar por dentro dessa pérola aqui, ó, formando isso daqui. Agora, eu entro nessa e saio na pérola 6 amarela aqui do meio. Agora, eu vou colocar cinco pérolas amarelas. Assim, lembrando que nós estamos trabalhando apenas com pérola número 6. E aí, eu volto por dentro dessa daqui, ó, formando essa argolinha aqui com seis pérolas. Passo por dentro de três para poder sair no meio dela aqui, ó. Então, ela vai ficar assim, certo? Agora, eu vou colocar a mesma sequência que eu tinha colocado anteriormente. Uma branca, uma amarela e outra branca, ó. Essa, opa, essa sequência aqui. Essa, que é a mesma sequência que a gente tinha feito antes, ó. Volto por dentro dessa amarela aqui. Aqui vai ser o intervalo entre uma florzinha e outra. Vou entrar por dentro da branca, da amarela, saindo aqui na ponta e vou colocar mais cinco pérolas amarelas. E depois que eu coloco, passo dentro dessa amarela aqui, formando, ó, a segunda argolinha amarela, né? Que vai ser a nossa florzinha. Passo novamente por dentro de três amarelas, saindo aqui no meio, ó. E eu repito esse mesmo procedimento que eu fiz anteriormente, tá? Eu vou adiantar. Você vai fazer primeiro essa daqui, uma branca, uma amarela e uma branca. Volta por dentro da amarela e faz outra argolinha amarela. Vou adiantar e volto. O procedimento é o mesmo. Pronto. Aí, depois que eu faço aqui, ó, gente, deixa eu focar aqui, tá? Pera aí. Depois que eu faço aqui a terceira florzinha, eu vou voltar a fazer novamente cabecinhas de Mickey. Então, vou colocar aqui, ó, três pérolas brancas. Voltar aqui por dentro dessa, ó, e fazer isso daqui. Volto por dentro de duas. E vou fazer mais quatro cabecinhas de Mickey, todas com pérolas brancas. Melhor, nós vamos fazer cinco, tá? Porque uma eu vou fazer com vocês, as outras quatro vocês fazem sozinhos. Então, depois dessa, eu vou fazer, ó, a primeira cabecinha de Mickey e três pérolas brancas. Volto aqui por dentro, ó, e fiz uma. Depois, vamos fazer mais quatro. Aí, vocês vão fazer aí, eu vou fazer aqui e vou voltar. Tá vendo aqui, ó? Então, depois dessa daqui que é mesclada com a flor, eu fiz uma e nós vamos fazer mais quatro. Quando tiver cinco cabecinhas de Mickey, contando a parte dessa, eu volto pra gente dar continuidade. Gente, ó, já fiz aqui aí cinco cabecinhas de Mickey. Agora, eu vou caminhar até essa florzinha aqui pra fazer os detalhes. Então, eu vou voltar, ó, por dentro dessas cabecinhas de Mickey que eu fiz. Eu vou aproveitar e já vou fazer um arremate pra que essa trama fique segura e eu não fique com a minha linha solta. Então, já vou fazer o arremate aqui, ó, aquelas três laçadinhas. Cícero, mas não terminou ainda, exatamente, mas eu quero logo prender essa linha pra ficar trabalhando com ela de forma bem segura, tá? Então, eu vou dar três laçadinhas aqui, vou deixar a minha trama presa, ó, pronto. Vou esconder o nozinho dentro dessa pérola aqui, ó. Pronto, e eu vou dar continuidade, mas aí, ó, eu tô já com a minha linha presa aqui, tá? Eu vou caminhar com a minha agulha até sair nessa pérola amarela aqui pra gente fazer o detalhe com o estraz de costura. Cheguei aqui, vamos aos detalhes. O que a gente vai fazer? Eu vou usar esse estraz de costura aqui, como eu falei pra vocês, que tem esses dois furos grandes aqui, ó. Mas, no segundo, eu vou mostrar pra vocês que usando o estraz de costura tradicional, o efeito é o mesmo. Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer aqui agora? Ó, eu vou pegar uma pérola número três, vou pegar o estraz de costura, ó. Aí, eu vou entrar num dos furinhos dele aqui e sair lá na ponta, ó. E vou colocar outra pérola número três. Você pode usar também pérola número quatro, assim, ó. Você pode usar pérola número quatro ou você pode usar duas miçanguinhas, jabronex também, que fica legal, ó. Você vai puxar, ele vai ficar aqui de lado, ó. Assim, agora, você vai pegar mais uma pérola número três. Se eu conseguir pegar aqui na mesa, né, que tá difícil. Pronto. Ó, outra pérola número três. Vou atravessar o estraz de costura, tá vendo aqui, ó. Puxo e pego mais uma pérola número três, ó. E entro aqui dentro da pérola, ó, número seis aqui do meio. Pronto. Puxo e ele vai ficar, ó, encaixadinho aqui, tá vendo, ó. Ele vai ficar dessa forma aqui. Agora, eu volto por dentro das duas pérolas amarelas laterais aqui, ó. Passo nessa amarela aqui do meio, subo nessa branca aqui da lateral, opa, e passo aqui na amarela da florzinha, ó, aqui no meio. E nós vamos fazer o mesmo procedimento nessa segunda. Só que agora, eu vou mostrar pra vocês como é a mesma coisa fazer com o estraz de costura tradicional, ó. Pego uma pérola número três, tá aqui o estraz de costura, ó. Aí, tem que ver a direção aqui da trama, tá, ó. Aí, eu vou entrar nesse furinho aqui, ó, dele, e sair lá atrás, tá vendo? Vou pegar uma outra pérola número três, ó. Pegar uma outra pérola número três. Ela é pequenininha, né, gente? Cadê o furo, Jesus? Ó, tá vendo? Ó, a mesma coisa do outro, ó. A mesma coisa. E aí, ó, entro aqui. Ele vai ficar aqui de ladinho, ó. Tá vendo aqui? Aí, venho aqui, pego uma pérola número três. Ó, vou achar o buraquinho aqui dele, ó. E vou atravessar. Tá vendo aqui, ó? Vou atravessar. Puxo. Mesma coisa do outro. Sim, mas por que você tá mostrando? Porque depois alguém vai dizer que não dá certo, tá? Ó, tá vendo, ó? Fica a mesma coisa, tá? Ó, esse aqui é lindo também. Então, eu vou retirar esse aqui e voltar com a trama nesse cristal aqui pra gente dar continuidade. Ó, voltei aqui com a trama com o cristal certo. Agora, é só você caminhar dentro desse cristal, dessa pérola aqui do lado. E entrar nessa amarela aqui. E repetir o mesmo procedimento nessa daqui. Eu não vou fazer, gente, porque eu já fiz duas vezes e o procedimento é igual. Ó, o único cuidado que você tem que, na hora de fazer essa trama, é o seguinte. Cuidado pra você não fazer o detalhe pra os dois lados. O mesmo lado. Ou seja, aqui é o pé direito, tá? Que é o pé direito. Se você for fazer pro pé esquerdo, é simples. Na hora de fazer, você vai apenas virar, ó. E fazer aqui. Aqui, certo? Ó, fazendo assim, é o pé direito. Na hora de fazer o pé esquerdo, você tem que colocar essa parte aqui do lado esquerdo, certo? Do seu chinelo. E aí, você vai colocar o estrais de costura. Assim, tá? Ó. Quando for fazer o pé esquerdo, você vai colocar assim, desse lado. Quando for o pé direito, assim, certo? Eu vou adiantar e volto só pra finalizar com vocês. Pronto, ó. Num passe de mágica. Tá todos os três prontos. E agora, Cícero, simplesmente fazer o arremate, ó. Simplesmente fazer as laçadinhas, tá? E aí, você pode fazer o arremate aqui mesmo, ó. Aquelas três laçadinhas básicas, tá? Ó. Uma. Duas. Duas. Três. Esconde o nozinho dentro da pérola aqui, ó. Tá? E dá um nozinho aqui, dá misericórdia, ó. E pronto. Só cortar o excesso. Pegar minha tesoura aqui, ó. Ela tá dizendo que tá 4% de bateria, gente. E agora, só aplicar no chinelo com uma costura invisível. Tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Um chinelo. Vou pegar aqui a vermelha, só pra mostrar pra vocês. Ó. Vou pegar o vermelho aqui, ó. E é só você colocar aí um chinelo. Não no vermelho, né, gente? Nem pro Natal. Mas é a única chinela que eu tenho aqui do meu lado. Costura básica. Eu vou deixar aí no cantinho direito do vídeo um link do A Costura pra quem quiser costurar. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa um like aí pra mim, um comentário bacana. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.